Olá pessoal, meu nome é Nadiel e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas configurações nos equipamentos de GPU. Neste vídeo, vou mostrar como configurar o Link Aggregation nas nossas OLTs. O Link Aggregation serve tanto para somar a banda de duas ou mais interfaces, como também deixa a rede mais confiável, já que se um dos links apresentar alguma falha, o outro continuará funcionando. Existem duas formas de fazer a agregação de link, de forma estática e de forma dinâmica, usando o protocolo LACP. Primeiramente, vou demonstrar como configurar a agregação de link de forma estática para essas OLTs que estão aparecendo na tela. Vamos começar acessando o modo de configuração global, depois vamos acessar o modo Bridge, e inserir o comando Trunk, ID do grupo e as interfaces de uplink que participarão desse grupo. Depois disso, se o outro equipamento já estiver configurado, é só conectar os cabos e validar se o link subiu com o comando Show Trunk, que mostra as interfaces que fazem parte do grupo, e o comando Show Port Status. E como vemos aqui, o status da interface de agregação de link está up. E aqui cabe uma observação, as VLANs devem ser configuradas nessa interface lógica de agregação de link, ok? Mas, antes de configurar as VLANs, primeiro é preciso descobrir qual é o número da interface lógica. Porém, não se preocupe, basta usar o comando Show Port Status e olhar as interfaces Trunk. Se eu escolho trabalhar com a ID de grupo 0, então para esse modelo de OLT, o número da interface será 25. Se eu escolho trabalhar com a ID de grupo 1, a minha interface lógica será 26. Ficou claro? E é importante que vocês saibam que a numeração das interfaces muda de OLT para OLT, mas com o comando Show Port Status você consegue validar isso, ok? Agora eu vou demonstrar como configurar o LSP. Da mesma forma que antes, vamos acessar o modo de configuração global, e em seguida vamos acessar o modo Bridge. Depois vamos digitar LSP Aggregator e o ID do grupo. E em seguida, vamos adicionar as interfaces a esse grupo LSP que criamos, com o comando LSP Port, o número das interfaces separadas por vírgula, Aggregator e o ID do grupo. Para validar se o LSP está funcionando, podemos usar o comando Show Port Status, onde podemos ver que a interface lógica está up. Aqui cabe uma observação. No LSP, um dos equipamentos precisa estar em modo ativo e o outro em modo passivo. Por default, a OLT vem configurada com o modo ativo, então se vocês desejarem configurá-la no modo passivo, basta utilizar o comando LSP Port Activity ID das interfaces e o comando Passive. Como nesse cenário eu preferi utilizar o modo default, então não vou dar Enter aqui, ok? E mais uma observação importante, assim como no link Aggregation estático, no LSP nós também devemos configurar a VLAN na interface lógica, que é essa que podemos ver com o comando Show Port Status. Agora eu vou demonstrar as configurações para o modelo LD3032, e as configurações são um pouco diferentes daquelas que eu passei agora há pouco. Para este modelo, eu também vou ensinar as configurações tanto de agregação estática quanto de LSP. Começando com a agregação estática, primeiramente precisamos acessar as interfaces que participarão da agregação e adicionar o comando Channel Group Static e o ID do grupo. Depois disso, automaticamente será criada uma interface lógica. E aí basta acessar a interface lógica que foi criada e inserir o comando Channel Group Active Link e o número mínimo de links que precisam estar ativos no grupo de agregação para que seja possível trafegar dados. Então, vamos colocar 1. E uma observação é que as VLANs devem ser configuradas dentro dessa interface lógica. Para validar se o link-aggregation está funcionando, podemos usar o comando Show Interface Channel Group e VLANs do grupo, ok? Agora, ainda na OLT LD3032, vamos realizar as configurações de LACP. Vamos acessar as interfaces de AppLink, no meu caso serão duas interfaces. E dentro do modo de configuração global, vou digitar o comando Interface 10Gabit Ethernet 0-1 e inserir o comando Channel Group LACP, o ID do grupo, Mode, e é aqui que devemos escolher se o modo será ativo ou passivo. E lembrem-se que apenas um dos equipamentos pode estar em modo ativo, ok? Depois, basta acessar a segunda interface de AppLink e utilizar exatamente o mesmo comando. E agora, na etapa de validação, após termos realizado as configurações, vamos utilizar o comando Show Interface Channel Group ID do grupo para visualizar o status dessa interface lógica. E como vemos, está UP. Importante lembrar que as VLANs devem ser configuradas nessa interface lógica, beleza? Agora vou mostrar como configurar a agregação de link na OLT3516. Primeiro vou ensinar a agregar de forma estática e depois pelo LACP. Então no modo estático, vamos acessar o modo de configuração global, entrar na interface de AppLink e digitar o comando Static Channel Group e o ID do grupo. Depois vamos acessar a outra interface de AppLink e digitar o mesmo comando. Automaticamente será criada uma interface lógica chamada SA, e é nessa interface que devemos configurar as VLANs, ok? E para validar a agregação de link, podemos usar os comandos Show Interface Brief e Show Static Channel Group, ok? E como vemos aqui, a nossa interface SA está com status UP. E agora, para configurarmos o LACP na 3516, vamos acessar a primeira interface de AppLink e digitar o comando Channel Group ID do grupo, mode, active. Depois vamos acessar a segunda interface de AppLink e digitar o mesmo comando, exatamente o mesmo. Automaticamente será criada uma interface chamada PO, e é nessa interface que devemos configurar as VLANs, ok? E agora, na etapa de validação do LACP, podemos usar os comandos Show Interface Brief e Show Static Channel Group, ok? Como vemos, está funcionando. Por hoje é isso pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem entrar em nosso site, baixar nossas notas técnicas, ou mesmo abrir um chamado com a equipe de suporte técnico. Se vocês desejam conhecer mais sobre os produtos da Furcal, eu vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhada lá. Beleza? Obrigado, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri